Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio E hoje trago aqui uma partidinha com o Lan Sensei O novo sueco Tier 8 Premium aí, outro médio na verdade E um tanquinho bem especial, vou tentar falar brevemente aqui a respeito dele Mas o que mais me chamou a atenção nesse tanque aqui, na verdade, foi o conjunto dele Pra começar, ele é um tanque bem pequenininho, ou seja, tem a silhueta dele pequena E isso é sempre muito bom E ele tem aí uma gun handling excelente Além do que, ele tem uma camuflagem também muito boa Eu acredito que se for comparar ele a algum tanque de linha A gente pode estar comparando ele ao Tier 8 Tcheco, o TVPzinho lá E ele vai ter inúmeras vantagens em cima do sueco É um tanque que tem uma boa mobilidade, conforme eu falei Ele tem aí 50 km por hora, então você anda bem tranquilo com ele O Power Weight dele é um excelente Power Weight de 28 ponto alguma coisa Depende aí também das skills que você vai ter Isso aí vai trazer melhor ainda a efetividade de terreno Enfim, o tanquinho, o que mais chama a atenção É que a gun dele é uma gun de 105mm com 320 de Alpha E isso meu amigo, é muito bom para um tanque do Tier 8 E o reload dele está bem baixinho No caso aqui com tripulação, com a comida Tudo direitinho Você vai chegar aí a 7.44 de reload Ou seja, você fica com 2.582 de DPM Então, isso aí é uma coisa muito boa E além do mais, ele tem aí 10 graus de depressão Apesar do tanque ser aí todo quadradinho A torrezinha dele é uma torre bacana E se você jogar no hold down com ele Fazendo uns snapshots, você vai conseguir bons resultados com ele Ele vai ter aí uma dispersão de 0.34 depois de equipado E a dispersão dele, enquanto move, fica muito boa Fica com 0.13, se eu não me engano, a padrão é de 0.17 Esse tiro foi um dos piores tiros que eu dei nessa partida Mas o tanque é sim muito bom O meu grande problema com o tanque Tier 8 Premium qual é? Eu devo ter jogado na faixa de umas 15 partidas com o tanque no latã E não cair mais do que uma vez como top tier E nessas outras 14 partidas eu peguei, acho que duas partidas Que só tinham o tier 8 e tier 9 E de resto, são só partidas do tier 10 Ou seja, você gasta teu dinheiro no jogo Você investe no jogo Pra você jogar como bottom tier Então, você tem que ter isso em mente Isso aí com certeza vai lhe chatear bastante Assim como eu fico chateado Eu particularmente Não me vejo Tá investindo dinheiro agora em tanque Premium Pra tá pegando o bottom tier toda hora Até mesmo porque Isso aí Apesar da Wargame Já ter dito que vai mexer nesse matchmaking Até lá A gente não sabe quando vai ser E nem como vai ficar Agora, falando aqui da troca de tiro Você vê aí Rolou baixo o meu tiro Rolou 302 Podia ter rolado um pouco mais alto Mas pra você fazer troca de tiro Com outros tanques do médio Você vai conseguir aí Muito bem Esse tiro do Pershing Não me pergunte onde foi bater Esse tiro do Pershing E vocês estão vendo aqui Que eu tô jogando sempre na segurança Joguei ali no começo Fui lá pro fundo Agora que a gente tinha matado aquele levezinho O que eu vim fazer Vim aqui dar uma olhadinha no meio A gente sabe que nessa posição Ficam sempre as TDs ali Justamente aqui no mapa Em A1, B1 Vai ter ali as TDs em B2 Aquela Grille já apareceu E tô tentando aí Ao máximo me proteger Dessas TDs Foi exportado ali o projeto Foi exportado o Ferdinand E a partida Tá uma partida equilibrada Tá de 7 a 5 A gente já ganhou a cidade E eu tô tendo Toda essa liberdade De jogar com um tanquinho aqui Até mesmo porque Esse aqui é um mapa aberto Não é um mapa de corredor Ou seja Se você pega um médio Com mobilidade Um médio que tem uma boa camuflagem Você vai conseguir Circular muito bem pelo mapa Vai conseguir se reposicionar Mas Se você estiver jogando aí Bottom Tire Com um pesado Aí sim Complica ainda mais A sua vida E Eu acredito que esse tanquinho No linha de frente Vai ser uma boa opção Porque esse alfa dele A camuflagem Conforme Titio aí falou Todos esses atributos dele São Excelentes atributos E um conjunto Muito bom Pra mim O tanquinho só peca No questão de matchmaking Que é o que eu tô falando Você cair Bottom Tire Toda hora É muito complicado Titio tá rodando aqui Eu ainda tô tentando Ver o que o time inimigo Vai fazer E tô tentando Imaginar aqui Qual seria a melhor posição Pra mim Eu só fiz 1300 de damage 708 de spot Então Tem que fazer Mais alguma coisa E Foi exportado ali O Ferdinand Como eu tô vendo Que o STI E o Panzer 7 Estão avançando ali Pela linha A Eu vou fazer Eu vou fazer o que Vou tentar Chegar ali Pra logo mais Estar exportando Essa grille Que tá lá no fundo E A gente tá aqui Nosso time Se movimentou Bem melhor Que o time deles O time deles Ficou preso ali Na linha 1 Perdeu na cidade Ou seja Perdeu em ambos os lados E pra completar Perdeu o meio Ou seja Presença de mapa Do time Ficou inteira Na linha 1 E agora Ele só tem aí O que Só tem esses 5 caras vivos Titio agora Vai fazer o que Vou tentar chegar Mais próximo possível Pra poder exportar a grille E Tô fazendo isso Porque ainda tem HP Se eu não tivesse Preservado meu HP No começo Eu não poderia Tá fazendo isso Então Vale lembrar aí Que é sempre bom Você tá tentando Preservar o teu HP Pra você poder Fazer o uso dele Em final de partida Vai acontecer Alguma situação Engraçada ainda Logo mais Eu não vou dar spoiler E Olha só Quem titio Espotou 440 E o que que eu fiz Já coloquei logo Minha HE Aqui Porque eu sei Que a grille Logo mais Vai aparecer E agora Você vai ver A vantagem De você ter o que Ter os 10 graus De depressão Isso É muito bom A grille Foi exportada Ali ó Titio já botou Na HE Deu um tirinho Nela ali 403 O 277 Foi que Terminou me exportando Ali na pontinha Mas a grille Tá preocupada Não muito preocupada Comigo E nisso Já dei 834 De damage Nela 400 Mais 434 E terminei Finalizando Nela Agora Agora que vem A parte Engraçada Desse jogo Que no caso Eu vou ajudar O PZ7 E termino Fazendo o que Complicando um pouco A vida dele Ainda mais Mas Depois O cara O cara Me mandou Mensagem Falou que Não tinha problema Pelo que eu fiz E Esse tiro Esse primeiro tiro Mirei muito mal Mania De dar ré Antes de atirar Às vezes Eu brigo um pouco Com miséria Falo pra ele Perde essa mania E olha a cagada Que Titio vai fazer Agora Se liga Vou mirar Na track Do 1 Acerto Na track De quem Do PZ7 E terminei Dando Uma track Damage Nele Ele Deu o damage Dele E agora sim Titio foi lá E conseguiu Finalizar Ganhei aí A medalhinha De Tá matando Dois Tears Acima Com um médio Tank E Agora Sobrou o que Sobrou o standard B E a primeira Partidinha Desse Vídeo Já chegou Ao final Eu vou convidar Vocês aí Pra permanecer Pra gente poder Assistir mais Uma partidinha Só que dessa vez Jogando na cidade Como o Bottom Tire E o que será Que a gente consegue Fazer com a Tranqueira dessa Vamos lá Dar uma olhada E vamos aqui Pra segundo game Desse vídeo Partidinha Conforme eu falei Jogando como Bottom Tire Aqui Em Ruinberg E Eu costumo muito Ir ali Pra onde Com os médios Eu costumo ir Pro field Mas o que Que ocorre Eles tem ali Um projeto 65 Vão ter o 1390 Vão ter o Centurion Ou seja Eu sou comida Pra todos Esses outros Tanks O que que eu fiz Preferi vir aqui Nessa posiçãozinha Que eu gosto Muito dessa posição Apesar do que O que que vai ocorrer O time Não vai Exportar O EBR Terminou saindo ali Da linha de esporte O 1390 Pegou aquela posição Já meio que Deixou inutilizado Se eu avançar Até o meio Da rua 1390 Me espota Então o que que eu faço Fico aqui por trás 50TP Já vem chegando por ali Tem o VK Chegando aqui E Titio vai trabalhar Bastante com quem Nessa partida Com esse 50B Aqui Que Titio vai Conseguir fazer Alguma coisa Nesse jogo E O que eu aconselho A vocês Principalmente Se você quer Pegar marca De tanque É Se você não tem Condição de causar Damage Não significa Que você é Completamente inútil Eu que estou Carregando aqui 10HS E vocês vão ver O que que eu vou Estar Como eu vou Estar fazendo Esse uso Dessa HR Você vê aí Que tem Type 5 VK 72 50TP Tem lowe Ou seja Titio aqui Uma penetração Zinha Na padrão Eu tenho 208 E A penetração Que eu tenho Aqui na PCR 242 É uma boa Penetração Mas não Para você jogar Contra tier 10 Principalmente Contra super pesados A HE dele Tem um excelente Damage 420 Então Que que eu faço Dei o primeiro Tirinho ali Já tirei um pouquinho De HP Da track Do VK 72 E agora Vou tentar fazer o que Dar esse outro Tiro na track Ganhei já A minha assistência O problema Foi o que Que o 50TP Terminou voltando O que eu vou fazer Vai ser o que Troquei para a HE E vou tentar manter O máximo De tempo Possível Esse VK Aqui Eu sei Se eu tomar Um tiro Dele Minha profissão Acaba Mas Não tem Muito O que fazer Mas Repara só O tamanho Desse tanquinho Tem um Tem um Tem um Tamanho Muito bacana E o que Que eu quero Fazer Eu quero Porque eu quero Fazer Causar track Nesse VK Antes do 50B Atirar E a vantagem Desse tanque Ser pequenininho É justamente Essa O VK Não conseguiu Dar tiro em mim E o que Que vai acontecer Agora O 50B Vai conseguir Finalizar O VK Ou seja Isso Foi Muito bom Para o nosso time Ele já afirmou Ali Que ele já está No reload Mas o que Que acontece O Type 5 É quem está segurando Três tanks Inclusive Outro Type 5 Então Já sei Que esse cara Vai morrer Então Não adianta Você querer Ficar aí Por muito tempo O que eu vou fazer Vou dar a volta Aqui pela igreja Aí que está Você ter a mobilidade E você ter uma camuflagem Zinha Para fazer O que eu vou fazer Agora Estou fazendo Aqui A volta E vou pegar Esse arbusto Aqui justamente Para estar Exportando Ali o Type 5 Botei na PCR Vou dar a track Mais damage Esquece Aí que está Tu compra um tanque Desse Para você ser Suporte Ou você ser Comida De tanques Do tier 10 Se eu estivesse Lá em cima Eu não estaria Com tanta assistência Provavelmente Já teria perdido Boa parte Do meu HP Ou seja Me arrisquei O suficiente Mas Ainda assim Não perdi O meu HP E o que eu tenho Que fazer agora Tem que deixar Esse Type 5 Avançar Para o 50B Poder fazer Alguma coisa Nele Não adianta Eu ficar dando Track nele Antes da hora Então estou esperando O tempo Agora Dei esse tirinho E essa RHM Eu acredito Que ela tenha Me exportado Com o binóculos Dela Não tem outra coisa Aí Ela deve ter Ficado paradinha Ali Ativou A camuflagem O binóculos Dela E terminou Fazendo o que Eliminando A minha camuflagem Agora Eu sei que ela Está um pouco Ocupada Ali Está preocupada E você vai ver O que Essa Lohane Começa a dar Blind shot Aqui Titio é um Tanque muito Perigoso Então Começa a estar Tomando Tiro de artilharia É Uma coisa Impressionante Como se eu não Tivesse que me Preocupar Com o diabo De um type 5 Um monte de heavy Eu ainda Para completar Fico tomando Tiro do que Tomando tiro De artilharia É o fim da picada Enfim Vou botar aqui Minha cara Essa desgraçada Da artilharia Não me esquece E quem está Me exportando ali O tempo todo É aquela RKM Tem que tomar cuidado Que se ela Me pegar ali Eu vou ter Grandes problemas 50B Só está 425 de HP E o type 5 Tem 200 O que eu vou fazer Vou dar uma Track Nele E o que o type 5 Fala Não Esse cara Não vai me matar O que ele fez Virou ali A traseira Da torre Botei a PCR Consegui furar Então Consegui Finalizar Um tier 10 Com essa Tranqueirinha Aqui Mas Tem que jogar Com muito cuidado Mas Ainda assim É um tanque bom É um tanque bom Meu problema Com esse tanque É justamente Só o único problema Na verdade É esse que eu falei Gostei do tanque Em todos os sentidos Tá aí Você tem um alfa Desse Se fosse um alfazinho De 220 Talvez não teria Finalizado a RHM Consegui finalizar a RHM E já estou avançando Aqui para cima Do 50TP Já que eu tenho HP Pensei até que o 257 Fosse morrer Terminou com Não morreu Grande problema Qual foi Terminei sendo exportado Queria dar uma flanqueada Aqui Mas Olha só Eu sei que o meu reload É mais rápido Que o do lower Vou para cima dele E Mais um tirinho Agora Sobrou o horror T95 Não Quem finalizou É T95 Terminou finalizando ele E Tá 10 contra 9 Tá um jogo Bem disputado Por que? Porque a gente Tá todo mundo Mocosado na cidade E não tem nenhuma visão Do lado Do field Então Minha ideia qual é É pegar Artilharia o quanto antes E Olha só Quem aparece Aqui para mim Artilharia Que ficou Cagando na minha cabeça Toma Tchau tchau Para você E foi-se embora Uma pena Que eu não consegui matar O EBR Chegou loucão ali E terminou Finalizando Nisso Eu fiz já 2.560 de assistência E 1.571 de damage O que Ao meu ver Foi aí Uma boa partida Lembrando a vocês aí Pessoal Antes de chegar Ao final dessa partida Eu vou estar deixando O resultado Desses dois games Ali Nos comentários Do vídeo Então Quem quiser dar uma olhada Pode ver E a respeito de garagem Full review Eu estou dando um tempo De fazer isso Porque eu consigo Conforme eu já tinha Falado antes Eu consigo Produzir um conteúdo Muito Muito mais rápido Do que Está fazendo O full review E quem quiser Pode dar uma chegadinha Lá no tanque GG E dar uma olhada É uma pena Que essa Essa IZ152 Eu ainda estava Com o HE E olha só Esse tiro 0.34 de precisão Em ação É quase que russo E no mais O tanque é bonito Eu gostei muito Dessa Dessa skin Que vem com ele No caso Se você optar Você não precisa jogar Com essa skin Mas A gente já recebeu O tanque Da Wargaming Já com ela E Vai chegando Ao final Mais uma vez Dessa partidinha Não vou enrolar Vocês Porque Essa partida Nós vamos ganhar Quem vai terminar matando Esse centurão Aí Não é o titio Então Vou encerrando por aqui Um grande abraço Para vocês E Até mais Pessoal